Esse aqui é o cara mais black que nós temos aqui em Londrina Porra, velho, valeu É o famoso carioca Meio paraguaio, né? Não me processa, porra, tá ligado com essa porra? Atende aí, atende aí Não, não, não vou atender não, deixa aqui, eu não sei quem que é Esse aqui é o caralho na real do 2M Onde é que nós estamos? É Jardim Botânico? É Jardim Botânico Esse aqui é um lugar bonito pra caramba, a gente tá aqui Eu tô muito mora aqui, eu nem conhecia essa porra, cara Eu tô muito mora aqui, não sabe de nada Mas tu é carioca de onde? Aqui em Londrina Daqui, daqui, ó, é daqui E aí a galera se reuniu e vamos mostrar o carro da rapaziada hoje Isso aí Vamos começar com um dos japonês, cadê o japonês? Japonês, vem cá, japonês Abre o zóio, japonês Abre o zóio, japonês Abre o zóio, japa Vem cá, japa Esse japonês, dono dessa saveira cinza Bom Vamos mostrar rapidinho o saveiro? Então vem comigo, vem comigo E caralho, eu conheço essa roda Eu conheço essa roda Eu conheço, é sério, é igual a minha Pô, cadê aquele apetite que você tava usando? Que roda é essa, japa? GTR Sports Ai! É, é a mesma roda, mas com nome diferente Já percebeu isso? Parece que um candango fabrica E todo mundo, cada um, bota seu nome Cada um coloca o nome aí É Que que é? Que que é isso aqui? Você gosta disso? É Saveirinho, ó Sem grade é porque é turbo Não, é porque é só morrer É que quebrar a grade mesmo É só migué, só É só migué, né? É só migué Tu olha sem grade e fala é turbo Só migué Aí ele só fica queimando a embreagem só E você, bonitão? Eu Fala da sua pelereca A minha pelereca, qual delas? Essa não Essa? Ah, tá, entendi Eu pensei em outro sentido Não, não, não Não, é isso aí Golzinho, power Power, ponto seis Quatro portas Completo Aro 17 Molinha esportiva Molinha esportiva Expensão fixa 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 Né? Só pra frisar Sonzinho Dois sub de doze da Explode importado na traseira Dois kits duas vias Dois meia novezinha traseira só pra E corneta Sem corneta? Ah, não gosto Então eu quero ver a mala Mostra lá Corneta é legal, cara Corneta é legal pro carnaval E pra vender pamonha Justamente Olha só E a batera? Uma de 75 amper da Bosch atrás E outra na frente No lugar original dela Esse subzinho eu trouxe Nos Estados Unidos Quando eu fui pra lá E aí, bate bem? Bate um pouquinho Gostoso, né? Bate gostoso Bate gostoso É só pra dentro É uma batida diferente daqueles De cone seco Que na verdade São os dois que nem ele Aqueles Pum 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 Não, isso aqui é qualidade, né? Qualidade, né? Diferente E você? Cadê o? Ei, vem cá Vem cá Vem cá, rapá Tô passando mal, velho Quando eu te conheci Você tinha um... Celta de BBRS 15 Isso mesmo E agora? Agora eu tô com um Golf MK3 Vamos lá dar uma olhada nele Vamos lá dar uma olhada nele Vamos lá dar uma olhada nele Alta ainda Alta Original não tá, mas... Né? Dá pra baixar Dá pra baixar mais Claro que dá Aro do VR6 Do VR6 Pneuzinho 205,40 Ele é o GLX Com teto solar Isso Completinho E aí? O que que tu acha do carro? Bom... Muita gente me pergunta Fábio, eu quero comprar um GTI Mas caralho Tô com medo da manutenção E aí? O que que você pode dizer? Até agora Faz... Cinco meses que eu tô com ele Nada de manutenção Filé Conforto... Conforto... Fora do normal Comparação com Celta Comparação com Celta 2007 E esse aí é? E aí? Não, não tem comparação Conforto muito, muito bom mesmo É verdade Uma coisa que eu sempre falo O problema desse carro São os detalhezinhos de acabamento Tipo... Ah, o negocinho do painel Isso é difícil de achar É Agora a parte mecânica Suspensão É normal É normal, é igual Então é isso rapaziada Quer falar mais alguma coisa? Não... Então manda um abraço aí Quero mandar um Vasa Pode? Amor, o Vasa Play Já é irmão Só porque o cara é preto Ele não filmou Ele não filmou o carro do cara Porque o cara é preto É Não, não, não Vou fazer melhor Eu vou fazer aqui Vou me declarar agora Vai Eu De verdade Vem aqui Eu de verdade Vou falar Eu de verdade Não gosto de preto Não gosto Eu também não, cara De preto eu gosto O pior é que eu também não De preto é maneiro Mas vamos mostrar o carro do Carioca Vambora Carioca Ele tava chorando aqui Mentira Vai Diz aí o que você tem Ah, tô com saltinho aí Com a porta Um pouco alto Dezessete Montana Isso aqui foi o que? Foi uma calçada? Foi um... Cara, você foi o antigo dono, cara Nossa, mãe O cara acho que pulava meio fio Eu acho alguma coisa assim Pulava meio fio Tá aí o carrinho do Carioca É Branco Tá em... Tá em reformas Tá em reformas Aqui, ó Tem outra aqui, viu? Tem outra aqui, ó Tá em obras ainda Vai Ó Ah, também, né? Você tem que curtir isso aqui, ó De novo esse negócio? Low Feminine O que que é Low Feminine? Ah, é um grupo da galera aí Que a gente tá fazendo aqui em Londrina Que vem lá do Japão, sabe? E... Um grupo de amigos aí Mais um amigo de uma família aí Que a gente tá tentando mostrar aí pra galera Show de bola Diferenciado aí Manda teu abraço Abraço aí pra todo mundo aí Pro pessoal aqui da Low Feminine D2 É nóis Agora vambora de novo Vamos Agora fala vazaplay agora Vazaplay É, eu sabia que ele queria Eu sabia que ele queria